Vamos ser sinceros, né gente? Ficar de vela não é a sensação mais legal do mundo. Eu acho que todo mundo já passou por isso pelo menos uma vez na vida. Hey guys! Aqui é a Bi. E aqui é a Gi. Você sabe do que a gente tá falando, né? Quando você tá ali acompanhado de um ou mais casais, mas você tá solteiro. Mas afinal, como é que a gente fala, né? Ficar de velha em inglês. Na verdade, tem dois jeitos pra falar essa expressão idiomática. Você pode falar, segurar vela em inglês assim. To be a third wheel, ou então to be a fifth wheel. Eles querem dizer a mesma coisa, tá? A diferença é que to be a third wheel é um pouquinho mais moderno. Então olha só alguns exemplos. Being a third wheel really sucks. I can't wait to get a boyfriend. Ficar de vela é realmente péssimo. Eu não posso esperar pra arrumar um namorado. I was the only person at a dinner party without a date. I felt like a fifth wheel. Eu era a única pessoa no jantar sem um par. Eu me senti como se eu estivesse segurando vela. What a third wheel! Right? Bom, agora você já entendeu que essas são as expressões e viu alguns exemplos. Mas você pode estar se perguntando, teachers, mas por que third wheel, fifth wheel? O que que tem a ver, né? Terceira roda, que seria a tradução literal, quinta roda. Então, tem a ver com roda mesmo, né, gente? Pensa só que antigamente, quando essa expressão surgiu, né? As pessoas se locomoviam com carroças, com carruagens, que tinham quatro rodas. Então, uma quinta roda seria tipo algo desnecessário. E depois começaram a surgir mais automóveis com duas rodas. E daí ficou a terceira roda, algo desnecessário, né? Pois é. Então, a quinta e a terceira roda são meio que elementos extras. Como você é um elemento extra também, quando você tá ali com o casal. Seguindo vela. É, fica ali, ó. Segurando a velinha pra galera ficar ali curtindo, né? E também tem mais um uso que você pode dizer essa expressão, que é não simplesmente pra falar que você tá sendo um elemento extra entre um casal. Mas pra falar que você tá desconfortável, você sentindo que você não pertence muito bem em alguma situação. She told me she felt like a fifth wheel when all her classmates started speaking Spanish and she couldn't understand anything. Ela me disse que se sentiu de fora quando todos os colegas começaram a falar espanhol e ela não conseguiu entender nada. Being the fifth wheel. Bom, marca aqui nesse vídeo aquele seu amigo que sempre fica de vela ou que você sempre fica de vela pra ele. Não esquece de praticar nos comentários, que aqui é aprende e aplica. E a gente se vê na próxima dica. Take care. Take care. Take care.